O convênio com o DEAP permite que o Balcão da Cidadania emita documentos para os presos de todo o sistema carcerário de Itajaí. Com a parceria, a Câmara pode fornecer aos presos declaração de pobreza, declaração de união estável, orientação jurídica aos familiares dos réus e central de documentos perdidos. Partindo da premissa de que muitos educandos ingressam na penitenciária sem documentação nenhuma, esse convênio é uma parceria muito importante para que eles tenham o direito de exercer sua cidadania. Ele vai viabilizar os documentos pessoais, CPF, RG, carteira de trabalho e o atendimento jurídico às famílias. Nós partimos do princípio que a privação de liberdade em si, ela não permite essa ressocialização. Então nós temos que buscar essas parcerias, projetos, para que quando ele saia, quando ele termine de cumprir sua pena, ele tenha oportunidades de reinserção no mercado de trabalho, na vida social, no seio familiar. Já os convênios com a Defensoria Pública do Estado e com o Escritório Modelo de Advocacia da Univale, o EMA, permitem que a Câmara realize triagem, emita documentos e até elabore um formulário para agilizar que o próprio interessado busque seus direitos. Quando o nosso cidadão aqui de Itajaí procurar a Câmara de Vereadores para proteger seus direitos ou até mesmo buscar um acordo em áreas que a Defensoria atua, vai ter todo um procedimento aqui voltado para encaminhá-lo à Defensoria. Então na realidade é uma conjunção de esforços entre a Defensoria Pública e a Câmara de Vereadores de Itajaí para melhorar o atendimento ao cidadão da nossa Itajaí. Com esse convênio nós estaremos absorvendo um pouco da demanda que vem para a Câmara de Vereadores em busca de atendimento jurídico e da mesma forma a Câmara estará nos auxiliando prontamente para que esse cidadão possa ter alcance aos serviços públicos, principalmente no fornecimento de documentação que são necessárias. Em muitas ações em que eles nos procuram, eles são pessoas carentes, que não têm o conhecimento a que órgão público se dirigir e nem as condições necessárias para fazer isso. Então através desse convênio nós estaremos solucionando dois problemas, eu acredito. Um, daquela cidadão que procura a Câmara e não tem aqui como fazer o atendimento jurídico, porque esse não é o papel da Câmara de Vereadores, é o nosso papel através do Escritório Mundial da Advocacia e de outra parte a Câmara nos auxiliando e auxiliando o cidadão na confecção e no acesso a muitos dos aspectos da cidadania que ele não conhece.